Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! A minha receita de hoje é um delicioso bolo de milho verde que fica super cremoso. Então vamos anotar os ingredientes para fazer esse delicioso bolo? Vamos usar uma lata de milho verde, três ovos, uma xícara e meia chá de açúcar, eu estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Vamos usar 80 ml de óleo, estou usando o óleo de milho, mas pode ser o de soja, não tem problema. O que você tiver na sua casa, tá? Uma xícara e meia chá de fubá, uma colher sopa de fermento em pó e duas xícaras chá de leite. E vamos começar a preparar o nosso bolo de milho verde. Para isso, nós vamos usar o liquidificador. E na jarra do liquidificador, nós vamos colocar o milho verde, os ovos, o leite e o óleo. E vamos bater por mais ou menos um minuto. É super rápido, tá? Não precisa bater muito. É bem rapidinho, no máximo um minuto, para dar uma quebradinha no milho verde, ok? Enquanto eu vou fazendo esse delicioso bolo, quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal. Agradecer cada um de vocês por estarem aqui e pedir para vocês deixarem o joinha nesta receita. E também se puderem compartilhar com alguns amigos, alguns familiares. Assim, mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E aí, depois que bateu por um minuto, a gente desliga o liquidificador e acrescenta aqui o fubá. Coloca a tampa, volta a bater. Quando estiver batendo novamente, você vai tirar a tampa do liquidificador e vai colocar o açúcar aos poucos também. E depois, no final, depois de uns dois minutinhos que estiver batendo, só vai colocar o fermento em pó. E enquanto está batendo o bolo, a gente já liga o forno e deixa ele pré-aquecendo. A temperatura é de 180 graus, ok? Enquanto a gente vai preparando o bolo, eu quero mandar um beijo especial também para um canal parceiro, que é o canal Oráculos Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Se você ainda não conhece esse canal, dá uma passadinha por lá. A Cristal, ela tem um canal de baralhos ciganos que é muito legal. Ela tem tiragens diárias no canal dela. Então, não esquece esse canal, Oráculos Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Um beijo, Cristal! E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aproveita para se inscrever nesse canal. É muito simples, é só clicar em cima do inscrever-se e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você será notificado. E se você puder, envia essa receita para alguns amigos, alguns familiares. Assim, você estará ajudando a fazer o meu canal crescer. E depois que a gente bateu o bolo, nós vamos pegar uma forma. Vou deixar na descrição dos ingredientes o tamanho desta forma. Eu estou usando uma com fundo removível, mas você pode estar usando a que você tiver. Vamos untar com óleo e vou colocar um pouco de farinha de trigo para que o bolo solte mais fácil. Ok? Gente, esse bolo, além de fácil de fazer, ele fica super gostoso. Ele fica um bolo cremoso, um bolo mais molinho assim. E olha, eu amo comer esse bolo quente, eu amo comer ele frio. Mas assim, quando ele está esfriando, eu já corto ele, ainda morno assim, né? Mais para o quentinho. Corto ele e como ele acompanhado de um cafezinho preto. Gente, é tudo de bom. Façam e depois deixem nos comentários o que vocês acharam deste bolo. Eu tenho certeza que se você fizer, vai fazer sucesso na sua casa. E a gente leva para assar ele a temperatura de 180 graus por 40 a 45 minutos. Sempre frisando que depende do forno que você tenha, ok? Mas é em torno disso. 180 graus, 40 a 45 minutos. E olha o resultado. O cheiro que fica na sua casa, você não tem ideia. A casa toda fica aromatizada, fica perfumada com esse delicioso bolo. E olha aqui o resultado. Depois de 45 minutos no forno, eu esperei ele dar uma amornada, né? Porque se você desenformar, ele é quente e corre o risco ainda de quebrar. Então a gente espera ele dar uma esfriadinha e desenforma. Gente, esse bolo é muito bom. E como eu falei, eu amo bolo de milho verde. Acompanhado de um café preto, assim, é tudo de bom. Muito obrigada. Obrigada por assistir a esta receita. Se você gostou, compartilha ela com alguns amigos, com alguns familiares. Assim, mais pessoas terão o prazer de conhecer e fazer esta deliciosa receita. Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie. Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie. Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie.